Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Superman Alienígena Americano. Eu acho que não é segredo para ninguém que acompanha o canal que o Super-Homem é meu personagem favorito da DC. Por exemplo, eu tenho gostado muito da atual fase, essa fase do Renascimento, o trabalho que o Jürgens e o Tomás vêm fazendo. E grande parte das minhas histórias favoritas do personagem, não só dos personagens, é uma parte considerável das minhas histórias favoritas dos quadrinhos, são homenagens ou releituras do Superman. Por exemplo, eu gosto demais do Supremo, do Alan Moore. Acho que é a história do Moore que eu mais gostei até hoje. Eu gosto muito de Identidade Secreta, do Kurt Buser, que inclusive em breve vai ganhar vídeo aqui no canal. Imperdoado, do Mark Waid. É um pássaro que é uma história muito bonita de um escritor do Super-Homem que estava com uma doença degenerativa. Então, enquanto ele escrevia, sei lá, um personagem que era invencível, ele se percebia como frágil. Assim, essas são histórias que eu gosto muito. Por que eu estou falando isso? Para deixar claro como é que foi a minha expectativa por alienígena americano. Posso dizer que foi altíssima, né? A alienígena americana, originalmente foi uma minissérie em sete partes, escrita pelo Max Landis, né? Que tem o seguinte módulo, está até aqui atrás. Essa não é uma história do Superman. Isso é para chamar a atenção que o foco de toda a história vai ser o Clark Kent. O Max Landis, ele tem uma abordagem do Super-Homem que é oposta àquela que o Tarantino fez em Kill Bill. Não sei se vocês lembram de um discurso que teve em Kill Bill que era o seguinte, né? Clark Kent seria uma crítica e uma paródia, uma caricatura que o Super-Homem fazia dos seres humanos, né? Clark Kent seria a forma que o Super-Homem veria a humanidade, né? Como assim? É frágil, atrapalhada e que ele criou aquela personalidade para andar entre nós. Mas quem ele seria de verdade seria o Superman e o Clark seria essa paródia, né? Em Alienismo Americano, não, né? Quem existe é o Clark Kent, um rapaz do interior que até o começo da sua juventude nunca tinha saído de Smallville, que quando saiu foi por um golpe de sorte. E o Superman é a criação desse rapaz que ao mesmo tempo é um alienígena, é alguém impregnado dos valores do Kansas e que veio de outro planeta e que criou o Superman para poder ajudar as pessoas, né? O que o Lenz faz aqui é uma grande humanização do personagem. Aqui o homem vem antes do Super, né? Ele vai ser um ícone, né? Ele vai ser o símbolo máximo do heroísmo. Mas ele tem dúvidas, ele tem angústias, ele tem alegrias que são típicas de um garoto do interior. Tem uma sequência que é muito emblemática disso, desse rapaz do interior na cidade grande, né? Que é o Clark, logo no primeiro dia dele em Metrópolis, logo no começo dele em Metrópolis, ele deixa a porta do carro aberta e o carro é roubado, né? A Alienismo Americano, ele, como eu falei, foi uma minissérie em sete partes, cada uma delas tem um desenhista diferente. E é um grupo bom, né? O Jock, o Francis Manapu, Jay Lee, Joel Jones, Nick Dragota. Ou seja, é uma galera muito boa. É um pessoal bom pra caramba mesmo. Deixa eu mostrar um pouco a arte, assim, um pouco a Alien, né? Pra vocês verem. Até eu vou mostrar umas páginas que eu costumo mostrar pra verem a variação que a arte tem. Olha só, é bem variado mesmo. O seguinte, né? Na primeira história, que é uma das que eu mais curti, nós vemos um jovem Clark, na verdade um garoto Clark, um menino, né, que descobre que pode voar e que não sabe controlar isso. Imagina uma coisa, eu tenho um filho de um ano e sete meses. Quando é que foi aprender a andar numa dificuldade? Imagina isso, não aprender a voar. E no caso aqui, os pais não sabiam o que fazer pra ajudar. E esse garoto, ele tinha ao mesmo tempo o desejo de ser como todo mundo e tinha esse aceito e tinha esses poderes, né? Na segunda história, o que nós vamos ter é um Clark adolescente lidando com os dramas da adolescência dele e ao mesmo tempo experimentando a violência do mundo, né? Um grupo de pessoas faz um assassinato em Smallville, né? E ele, pra resolver isso, usa os poderes de maneira bastante violenta. Na terceira história, nós temos um Clark por um acidente descobrindo o mundo dos ricos, dos mega ricos, né? Ele é confundido com Bruce Wayne. E ele começa nesse caminho aqui, né? Depois nós vamos ter a primeira versão. Na verdade, antes disso, temos ele em Metrópolis começando a carreira de jornalista, entrevistando o Lex Luthor depois a primeira versão do uniforme que não tinha nada a ver com o que viria a ser a consolidação do ícone numa batalha violentíssima com o Lobo. Cara, essas são, assim, colocando de maneira bem rápida e banal o que acontece nessa minissérie. Como a gente pode ver, o que nós vamos ter são histórias de cada fase da vida do Clark Kent até ele se tornar o Superman. E a história tem umas sacadas muito legais. Os óculos, por exemplo, esconderem a identidade secreta é muito legal. Não é bem um spoiler, né? Mas eu vou dar alguns comentários do conteúdo da história. Na verdade, ele diz que não são os óculos, né? Quando as pessoas vêm sem óculos, as pessoas dizem você é muito parecido com o Superman. Ou seja, é o fato de que ninguém acredita de que a pessoa que está ao lado vai ser uma pessoa que é poderosíssima, né? Isso eu achei muito legal. Ninguém acredita que seu amigo vai ser o Superman. Outra coisa que é muito legal é a relação que o Lennon se criou com o Smallville com o Superman. Várias pessoas da cidadezinha sabem que o Clark tem superpoderes. Várias delas. O médico, por exemplo, que cuidou dele. Uma pessoa que ajudou o pai dele a pegá-lo quando estava voando. Várias, várias. Não é só o Pete Ross e a Lana que sabem que ele tem poderes. Só que a cidade o protege, né? E também se protege ao fazer nisso. A personalidade do Clark também aqui é muito bem construída. É diferente do que nós costumamos ver. Bem diferente. Mas é diferente de um jeito que faz sentido. Que é coerente com o conceito do personagem. Fico pensando que o Max Lennon deve ser um grande fã do Superman. E o título Alienígena americano é muito bom. Porque ao mesmo tempo que mostra essas raízes do Clark criado na cidadezinha do interior dos Estados Unidos mostra como é que ele se sente sozinho como um alienígena. E como é que ele tem medo. Ele tem medo de não ser aceito. Ele tem medo de que as pessoas o peguem pra descecar. É bem legal. Eu gostei muito. Está na minha lista de melhores leituras do mês. E é bem possível que ele tenha a minha lista de melhores leituras do ano. Foi uma leitura muito agradável de se fazer. Que bom que a Palmeiras publicou isso, né? Quando começou a sair havia o rumor de que não ia ser publicado. Bom, pelo menos que bom que saiu. E saiu um ano bom. Um ano dos 80 anos do Superman. Uma boa história pra ler esse ano. Eu pelo menos curti bastante. Tá aí. Meus comentários de uma história que realmente me empolgou. Peço que você gostou do vídeo deixe teu joinha. Se não é inscrito no canal se inscreva. Abração. Até o próximo vídeo.